Olá, muito boa noite. Você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da sua TVE que vai ao ar diariamente. De segunda a sexta-feira nós estamos aqui. E a partir das 18 horas nós vamos tratar dos nossos direitos. Você sempre tem um direito, nós sempre temos um direito e aqui nós tratamos deles. Vocês perguntam e nós respondemos. Nós, quando eu digo, são os advogados, professores universitários, promotores, juízes que estão nas suas casas ou nos seus escritórios. E graças à equipe técnica da TVE, nós colocamos no ar sempre esse programa via internet. Se você tem qualquer dúvida a respeito do que foi dito como resposta ou o que foi dito no programa, você assiste amanhã esse programa ao vivo integralmente às 8h15 da manhã. Falando em perguntas, eu quero dizer a vocês quais são os endereços que nós temos para que vocês mandem as perguntas para nós. Vou colocar aí na tela. Os endereços são o nosso e-mail, que é muito fácil e que está aí na tela, e também o nosso WhatsApp, que também é fácil. Você decora, você copia uma vez e decora sempre, sempre o nosso WhatsApp. Se você quer assistir esse programa ao vivo, então você clica em TVE ao vivo e você assiste o programa diretamente no seu telefone, pode assistir no seu tablet, no seu computador, onde você estiver, você assiste o consumidor em pauta. Falei para vocês? Não, não falei, mas vou falar agora. Que hoje nós vamos tratar de direito do trabalho. E eu tenho um prazer muito grande de receber aqui no programa, mais uma vez, o doutor Paulo Dias. Boa noite, doutor Paulo. Como vai, senhor? Boa noite, Machado. Graças a Deus. Tudo bem. Um abraço para o pessoal de casa. Doutor Paulo, nós não falamos, hoje nós já estamos quase no fim do mês, e o evento aconteceu mais ou menos no começo do mês, mas o doutor Diego Paim, que é seu sócio no escritório, e que a sua esposa tiveram um filho. O Léo chegou para dar alegria a todos eles. Tenho certeza absoluta que o Léo será mais um ponto de felicidade dentro daquela casa. Então, o doutor Diego e a esposa dele recebem de todos nós um abraço muito carinhoso, muito especial. Eu não sabia por que o doutor Paulo estava vindo sempre aqui, embora o prazer esteja renovado cada dia, mas é que o doutor Diego também estava lá, né? O doutor Diego é pai fresco, então ele estava lá tomando conta das coisas para que acontecesse da melhor maneira possível. Parabéns, doutor Diego. E daí, doutor Paulo? É um momento de uma felicidade que não tem limite, né, Machado? Inclusive, o Diego é meu afilhado, além do meu sócio, ele é meu afilhado, então eu me sinto como se fosse avô. O filho do Diego é como se fosse meu filho. Então, é um momento que não temos como descrever tanta alegria, e o Diego tem se dedicado nesses primeiros dias a cuidar do Léo, e logo, logo está retomando as atividades do escritório. Se o senhor é avô, então eu sou o tataravô, então, né? Porque isso aí é uma entidade apenas, né, doutor Paulo? Não, mas isso é só uma brincadeira. É só uma brincadeira. Tudo de bom para eles, então, que o Léo traga toda a felicidade do mundo e que estude no ginásio Nossa Senhora da Assunção, e foi onde eu me formei, no ginásio, onde a gente estudou também o doutor Diego. Doutor Paulo, como é que vai a Agas? Tudo bem? Graças a Deus, a Associação Brasileira de Advogados anda muito bem. Nós temos, inclusive, Machado, um braço da Associação Brasileira, que é a Universidade, né? É a FACD Uniaba. Então, nós temos cursos de Direito, que vão começar agora a partir de 2022, e temos esse ano dois cursos de Gestão de Pessoas e Gestão Pública. E, recentemente, eu assumi a coordenação, Machado, do Departamento de Direito do Trabalho, então, escolhendo os professores que vão dar aula. Então, é um desafio bem interessante, e convidamos todos os colegas advogados a comporem a Associação Brasileira de Advogados. É uma instituição que nós congregamos os advogados, fizemos cursos de capacitação, e agora temos a Universidade oferecendo, inclusive, cursos gratuitos para os nossos associados. Toda a parte de Direito do Trabalho é com o doutor Paulo lá na aba. Vocês procuram o doutor Paulo sem problema algum. A aba está aí exatamente para isso. Doutor Paulo, tenho a pergunta aqui do Álvaro, que mora na cidade de Santa Cruz do Sul. É verdade que, quando um trabalhador pede demissão do emprego onde estava há oito anos, perde o direito de receber verbas recisórias na Justiça? Ganhei uma causa na Justiça do Trabalho e não quiseram me pagar, alegando que pedi demissão. A decisão foi em março de 2021. E daí, doutor Paulo? É, seu Álvaro, na verdade, talvez o senhor tenha confundido alguns aspectos desse seu processo trabalhista. O que são verbas recisórias? São aquelas verbas que são devidas ao trabalhador quando se encerra o contrato de trabalho dele, seja através de que modalidade for. Seja uma demissão sem justa causa, por justa causa, pedido de demissão. As verbas recisórias, Machado, elas são aquele fruto daquele pagamento do que a empresa deve pela rescisão do contrato de trabalho. Então, pelo visto, o senhor pediu demissão e entrou depois com o processo trabalhista. Aí o senhor tem que ver com o seu advogado quais os pedidos. Eu acredito que o senhor deva ter ganho alguns deles. Tanto que o senhor falou que o senhor ganhou a causa trabalhista. Provavelmente, às vezes, tem uma hora extra, um outro pedido qualquer. E, em alguns casos, pode ser que o seu advogado tenha feito um pedido da conversão do pedido de demissão em dispensa sem justa causa. Para os telespectadores entenderem um pouco o que é isso, Machado. Muitas vezes, o trabalhador sofre pressão por parte da empresa, ele sofre um assédio para que ele peça a demissão. E, muitas vezes, o ambiente de trabalho está tão atribulado, está tão pesado, que o trabalhador, para se livrar daquele ambiente ruim, ele pede demissão. Nesses casos, quando o pedido de demissão é fruto de uma pressão da empresa para que não pague verbas recisórias, como o aviso prévio, a multa dos 40%, se entra com um processo na justiça que, dentre outros pedidos, pode constar a conversão para que o juiz declare que aquele pedido de demissão, na verdade, foi obrigado. E aí, se o juiz converter esse pedido de demissão em dispensa sem justa causa, o trabalhador vai receber a multa dos 40%, vai poder movimentar o fundo de garantia, vai receber o aviso prévio, vai poder receber o seguro-desemprego, se for o caso, se ele preencher os requisitos. Então, provavelmente, no seu processo trabalhista, o senhor não ganhou esse item. Então, esse item foi improcedente. Lógico, consulte o seu advogado, converse com ele, para ver que fase que o seu processo está. Se ele saiu simplesmente a sentença, se já existe uma decisão lá do tribunal, que é o segundo grau, se esse processo foi lá para o TST, que é a última instância, se ele já voltou, se não cabem mais recursos. Então, converse com o seu advogado, mas sim, o pedido de demissão, ele permite que o senhor receba verbas recisórias sem problema algum. A próxima pergunta, doutor Paulo Dias, vem da dona Rosaura, e ela está na cidade de Cachoeira. Ela diz o seguinte, a dona Rosaura, fiquei doente durante 40 dias. Quando retornei, apresentei o atestado médico. Eles sabiam que eu estava doente, em casa, de cama, mas me despediram do trabalho, mesmo assim. Meus colegas dizem que desde que pediam uma cadeira para trabalhar, sou CD, fizeram, ficaram de ponta comigo. Eles poderiam ter me despedido? Poderiam, doutor Paulo? É, dona Rosaura, lamentável a sua situação, mas infelizmente, a empresa pode lhe dispensar sim. Como assim? Se a senhora ficou 40 dias doente, retorna, 40 dias com o atestado e retorna ao trabalho e não está mais doente, é feito um exame demissional, que é obrigatório, e nesse exame demissional, o médico vai verificar se a senhora está com a saúde perfeita para conseguir um novo emprego, sendo o PCD, portador de deficiência, ou não. Infelizmente, isso acontece, isso é possível. nós sempre recomendamos, dona Rosaura, que quando o trabalhador está doente, ó, fiquei doente, preciso de atestado. Qual é o momento para apresentar esse atestado médico? O mais breve possível. Nós sempre orientamos aqui, Machado, todos os telespectadores em relação a isso, o momento é o mais breve possível, ou seja, comunique à empresa pelo telefone, ó, estou doente, e tente mandar um atestado. Hoje em dia, com a tecnologia WhatsApp, por e-mail, bata uma foto do atestado, ou digitalize, porque o celular, ele permite que se digitalize perfeitamente um documento. Manda para o RH da empresa, para o seu chefe, comunicando o tempo necessário para o afastamento, para que a empresa possa se organizar, não só no fluxo de caixa para o seu pagamento, como as atribuições do dia a dia que vai requerer que um outro colega faça. Então, procure sempre informar o mais breve possível. Um outro aspecto é, a senhora é PCD. O portador de deficiência, ele agrega muito valor à empresa, assim como a empresa ter homens, ter mulheres, trabalhadores mais jovens, trabalhadores com mais experiência, porque dessa diversidade, as empresas sempre ganham. Não tenha dúvida que a sua presença na empresa agregou muito valor à empresa. mas só que a empresa tem que analisar se o número de funcionários que a empresa tem, ela exige a presença obrigatória de um trabalhador PCD. Existem situações, Machado, que é obrigatório, não para uma empresa pequena, mas para grandes empresas. E, nesse sentido, simplesmente dispensar, sem contratar alguém que também se enquadre nessa necessidade da empresa, não pode. em relação, para finalizar, Machado, essa resposta, em relação à cadeira que a senhora pediu para a empresa, a empresa está totalmente errada. Ou seja, todo trabalhador tem que ter uma cadeira, uma mesa, uma iluminação, um ambiente de trabalho que possua condições ergonômicas para que não prejudique a saúde do trabalhador. Se a senhora tinha necessidade de uma cadeira especial, a empresa teria que ter providenciada essa cadeira sem grandes problemas. E, se isso for configurado, seja, inclusive, uma ação trabalhista de danos morais ou de assédio moral, dependendo do contexto que existir. Doutor Paulo, nós vamos fazer o seguinte, então. Já que o senhor está aí com a sua aguinha preparada, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um intervalo. Mas o nosso intervalo aqui é bem curtinho. É só o tempo de você tomar um golinho d'água. A gente vai e volta. O programa que você está assistindo é o Consumidor em Pauta. E hoje nós estamos tratando de Direito do Trabalho. Esse aqui é um programa de utilidade pública feito de perguntas que vocês mandam. E os interesses para as perguntas são exatamente esses. Isso que eu vou colocar na tela. São o nosso e-mail, que é bem fácil de você ficar sabendo, né? É só ler aí. Você lê uma vez, já aprende o e-mail. Ou então o nosso WhatsApp. Você também pode usar o nosso WhatsApp para tratar da pergunta que você vai mandar. Sempre vai ter alguém aqui para responder as suas perguntas. Estou falando da minha casa, do meu escritório. E o doutor Paulo Dias, que é quem está respondendo hoje, está falando lá da casa dele. Lá onde ele tem o escritório dele montado, direitinho, para responder. Nós não moramos tão longe assim um do outro, mas mesmo assim, graças à equipe técnica da TVE, nós estamos fazendo esse programa via internet. A pergunta agora, doutor Paulo, é do Renato, que mora na cidade de Gravataí. Faz 13 anos que trabalho em uma casa de família. Compareço três vezes por semana. E além do salário, eles pagam o INSS e mais nada. Durante a pandemia, disseram para eu ficar em casa durante dois meses. Me pagaram 600 reais por mês, o vale de transporte e mais nada. Trabalho no mínimo nove horas por dia. Tenho outros direitos recesórios que posso reclamar? Pergunta o Renato lá de Gravataí. Seu Renato, com certeza sim. Pelo que eu entendi da sua pergunta, o senhor trabalha há 13 anos sem vínculo. trabalha três vezes por semana no âmbito familiar e a empresa tem sim que lhe assinar a carteira e daí surgirem todos os direitos trabalhistas que são importantes. É pagamento do FGTS, no caso o seguro-desemprego, agora que o senhor se desempregou, décimo e terceiro salário, férias agradecidas de um terço. Enfim, o senhor tem uma série de direitos trabalhistas que, pelo que eu entendi, não foram observados. então o senhor pode pleitear na Justiça do Trabalho, inclusive horas extras. O senhor falou que trabalhava nove horas por dia todos os dias. Então aí o senhor vai conversar com um advogado que vai lhe fazer uma entrevista perguntando tudo o que aconteceu nesses 13 anos e daí vai ajuizar uma ação buscando esses direitos que não foram pagos. inclusive nesses dois meses que o senhor estava no período da pandemia que o senhor ficou em casa porque o seu empregador lhe obrigou o senhor teve uma redução salarial. Então ele lhe pagou apenas 600 reais e esse valor, essa redução é proibida. Então num processo judicial além das horas extras e do vínculo vai ser pedido essa compensação da redução financeira. tem aqui uma pergunta do senhor Alexandre que mora aqui em Porto Alegre mesmo. Ele diz o seguinte sou selador de um edifício e o síndico me manda fazer a limpeza dos corredores e do estacionamento. Se como selador devo cumprir as ordens dele. Deve, doutor Paulo? Ótima pergunta seu Alexandre. A primeira pergunta que eu devolvo a pergunta qual o melhor caminho? A empresa o condomínio não está lhe pagando está lhe obrigando a fazer a limpeza e não está lhe pagando a mais por isso. O senhor pode se negar? O senhor pode se negar. O senhor não foi contratado para fazer isso. A função do zelador não é trabalhar na limpeza mas coordenar os trabalhadores que trabalham na limpeza. Mas veja bem se o seu condomínio lhe deu essa função ele pediu para fazer isso o melhor caminho é o senhor conversar com o síndico e talvez combinar com ele através de um acordo que ele lhe dê um adicional por conta disso. Ou seja, é um acúmulo de função. Então, se estiver tudo no contrato de trabalho e o senhor receber a mais por isso não há problema algum. Aliás, o zelador é o braço direito do síndico. Ele recebe a correspondência ele promove alguns concertos ele acompanha os concertos um pouco mais complexos rede hidráulica elétrica ele zela pela manutenção do condomínio. O zelador não é faxineiro e o zelador não é porteiro. Muitos condomínios machado acabam se confundindo com isso. Mas nada como uma boa conversa e se a empresa realmente quiser economizar um novo funcionário e colocar o zelador ajuste isso num contrato e você vai ter que receber um pouco mais por isso. Então, está vendo como é que é, senhor Alexandre? O senhor vai lá e fala com o síndico dá uma conversada com ele como se faz lá em São Gabriel dá, bate um bom papo ninguém está livre. Está bom? A próxima pergunta é da dona Caroline ela mora aqui em Porto Alegre também. Ganhei uma ação na justiça do trabalho e agora faz três meses que ela está em fase de cálculos. Pode me informar quanto tempo demora para sair do dinheiro? Acho que é isso que a dona Caroline quer saber, doutor Paulo. Boa pergunta, dona Caroline. O que que ocorre? O seu processo ele já transitou em julgado, ou seja, ele percorreu um longo caminho e dele não cabem mais recursos. Então, a senhora conquistou o seu direito. Agora, essa fase de execução, essa fase de cálculos significa transformar esse direito em dinheiro, em valores. O que que ocorre? O seu advogado vai nomear um contador que vai fazer um cálculo, que é o seu cálculo do que que a senhora tem direito. A empresa, entendendo talvez que haja algumas diferenças, a empresa vai nomear o perito dela que vai fazer o cálculo dela. E o juiz pode ainda nomear o perito de confiança dele que vai estabelecer qual o cálculo que o juiz vai homologar. Então, essas fases de cálculo podem demorar, necessariamente, não três meses, quatro, cinco, elas podem demorar um período maior. E, uma vez que seja estabelecido qual o valor a ser pago, o juiz vai intimar a reclamada empresa para que faça o pagamento, vamos supor, em 48 horas, em 15 dias, que são sempre úteis. Se o juiz der 15 dias para a empresa efetuar o pagamento, esse pagamento é em dias úteis. E aí se espera que a empresa pague. Caso a empresa não pague, aí o seu advogado vai ter que peticionar informando os meios para que essa execução, essa cobrança possa ser efetuada. Só que isso pode demorar mais ou menos e não temos como precisar um tempo exatamente do que vai acontecer. Mas tomara que não seja muito tempo e a senhora em seguida põe esse dinheirinho no bolso aí, ou na poupança, ou qualquer lugar aí, mas fica com o dinheiro aí. Vá, cuidado que é seu. O senhor Evaldo, ele mora aqui em Porto Alegre, ele diz o seguinte, falando em dinheirinho, né? Trabalho de caixa num supermercado e minha chefe me mandou, me chamou informando que havia uma quebra de R$ 27,50 na minha caixa e eu teria que pagar. Aleguei que quando sobra dinheiro no caixa, muito boa essa, né? Os patrões ficam para eles e o seu Evaldo quer saber se podem cobrar dele uma quebra de caixa. Seu Evaldo, essa compensação, apesar de parecer que faz sentido, né? Mas ela não tem sentido. por isso que o senhor ganha quebra de caixa. Quem trabalha no caixa num supermercado, ele tem que ganhar 10% a mais de salário porque pode haver essas diferenças. Por isso que é fundamental quando se faz o acerto do dia, o acerto no final do seu expediente, o senhor confira para ver se os valores batem. Se ficar faltando esses R$ 27,00, alguma coisa que o senhor comentou, o senhor vai ter que pagar, infelizmente. Como o senhor recebe mais do que isso, exatamente por existir o risco de que haja essa diferença, então o senhor vai ter que pagar. Tá, mas e se sobrar dinheiro? Não é para sobrar. A operação tem que funcionar. Então não há essa compensação que uma coisa compensa a outra. Por isso que o senhor ganha o quebra de caixa, que é um tipo de adicional. Tá bem. Então, né? O senhor vai lá e paga os R$ 27,50, o senhor Evaldo. É... Tem que pagar, né? O senhor ganha para isso, então vai lá e paga os R$ 27,50. O senhor Walter mora na cidade de Canoas e ele pergunta se o patrão pode pagar por semana e fazer com que ele assine um vale sem dar uma cópia. Faz dois anos e meio que trabalha nessa empresa e não tem o comprovante de pagamento. E ele quer saber, doutor Paulo, o que que ele faz? Basta, Walter. Essa sua pergunta ela é muito mais comum do que o senhor imagina. O que que o senhor tem que fazer? O senhor tem que conversar com o seu patrão e pedir que ele lhe dê um comprovante que o senhor recebe o salário, até porque muitas vezes o senhor precisa desse comprovante para abrir uma conta numa loja, num banco, né? E outra, se o seu patrão está fazendo tudo corretamente, por que não lhe informar através do recibo, comprovante de pagamento que o senhor está recebendo aquele valor? Então, não tem sentido. Então, converse com o seu patrão sem brigar e caso seja necessário, o senhor, no futuro, depois que sair da empresa, ajuize uma ação, porque muito provavelmente sejam valores pagos por fora ou o seu contrato seja sem vínculo e daí surgem direitos trabalhistas que nós até já respondemos nas perguntas anteriores. Então, se está tudo certo, não tem por que a empresa sonegar uma coisa tão simples e que não vai fazer diferença nenhuma na empresa. Doutor Paulo, vamos então aproveitar, já que nós estamos chegando no final do mês de agosto e vamos repetir, renovar o abraço ao doutor Diego Paine, a família dele, ao Léo, que vai estudar na função também. Então, um grande abraço nosso aqui para o senhor como padrinho do doutor Diego e eu quase como tataravô dele, do Léo, não é do doutor Diego, não é do Léo. Paulo, grande abraço para eles. Então está, chegamos ao final de mais um Consumidor em Pauta que hoje tratou de direito do trabalho. Amanhã eu estarei de volta aqui, seis horas da tarde, eu vou tratar de um outro assunto aqui no Consumidor em Pauta. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. Consumidor em Pauta e aí